Olá pessoal, vocês devem estar achando que isso daqui é um unboxing, né? Mas não é. Isso daqui é um tablet da marca Tecnopia, é uma marca paraguaia, não é uma marca chinesa, né? Isso daqui é feito no Paraguai. O usuário relatou que durante a utilização o tablet simplesmente travou. E daí quando foi reiniciado, ele ficou travado na tela de bloqueio, foi levado para um técnico em celulares, que provavelmente tentou fazer o hard reset. E quando ele fez isso, aconteceu um problema que eu vou mostrar para vocês depois. que eu fizer o que eu quero que vocês vejam aqui. Esses smartphones e tablets genéricos, esses Xing Ling, ou neste caso aqui um tablet feito no Paraguai, coisa que eu nunca tinha visto antes, eles têm um firmware, né? Ou o ROM, ou o Android que roda neles, não tem como a gente saber qual é. Muitas vezes são imitação de algum outro modelo, eles utilizam até o mesmo firmware, e a gente não sabe. E daí tem que fazer a busca, utilizando alguns dados que eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro dado que vocês precisam ter é este aqui, o modelo do aparelho e a marca. No caso aqui o modelo é um T8Q10, da marca Tecnopia. Outra coisa que vocês precisam saber é qual é o processador que roda nele. No manual diz que é um Cortex A9, rodando a 1.3 GHz. Eu vou mostrar para vocês nesse aparelho aqui uma coisa que me deixou um pouquinho preocupado. E outra coisa que vocês vão precisar também é o Mainboard ID, que é a identificação da placa-mãe, da placa principal aqui, no caso desse tablet. Para vocês conseguirem essa informação do Mainboard ID, vocês vão ter que desmontar o aparelho. Neste caso aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. Ele tem essa lateral aqui toda em plástico. O fundo é plástico também, a parte da frente, com exceção aqui na parte que é, que na verdade é plástico também, não é vidro. E nesse caso aqui, eu só estou fazendo este vídeo mostrando para vocês porque ele tem dois parafusos. Um aqui e um aqui. Ou seja, esses parafusos prendem esta lateral de plástico, esse aro de plástico. E dentro, provavelmente, ele tem pequenos encaixes. Mas, olhando ele, né, e tendo um pouquinho de noção baseado em outros tablets que eu já desmontei, eu sei que a parte que sai é essa aqui de trás, certo? Do que é meio que um feeling de tantos tablets que eu já desmontei. Então, eu vou primeiro, eu vou desparafusar. Eu vou utilizar para tirar esse parafuso, essas mini ferramentas aqui, que na verdade eu comprei para fazer a manutenção dos meus óculos, né? Aquelas partes laterais dos óculos que são parafusados, eu comprei para isso. Mas, neste caso aqui, vai me servir bem para eu tirar esses parafusos aqui, ó. São dois. Neste caso aqui. Normalmente, esses tablets, eles não vêm presos por parafusos, né? Tudo só encaixado e bem justo. E daí você precisa utilizar um soprador para aquecer, dilatar as peças e daí poder soltar essas laterais. O ideal é que você utilize ferramentas magnetizadas. Vamos colocar ele ali. Agora vem a parte mais difícil e trabalhosa. Desmontar ele. Vocês devem utilizar, nesses casos, aquelas paletas de plástico que se encaixam aqui. Eu estou sem paleta aqui e eu preciso dessa informação. Então, o que eu vou fazer é utilizar uma colher das de sobremesa. O ideal é que fosse as de café, mas eu não tenho, né? Então, com muito cuidado, neste caso aqui, eu vou buscar um ponto, um ponto fraco aqui no tablet. Aqui, achei. Ó. Né? Eu utilizei a colher para achar um ponto fraco. Agora eu vou ir desencaixando. Se você não está acostumado a fazer esse tipo de procedimento, eu sugiro que você não tente. Ó. Ó o que eu disse aqui, ó. Né? Tem o encaixe aqui. Aqui, ó. Tem o outro encaixe. Acho que eu vou deixar essa parte aqui por último. Parece que está mais difícil. É, ó. Tem uma série de encaixes, ó. Ó aqui, outro encaixe aqui. Cuidado para não apertar, senão, se você apertar, eles vão encaixar todos de novo. Novamente, se você não está acostumado a fazer isso, não faça. Eu só estou fazendo para mostrar para vocês como conseguir a informação que vocês precisam. Aqui está um pouquinho mais difícil. Essa mesa aqui, ela é toda encapada com contact, então por isso que eu não estou preocupado de riscar a tela, né? A tela, na verdade, não vai riscar. Vai, soltei. Não puxem essa tampa aqui, porque, ó, vocês viram que o speaker, ele está aqui, né? Se o speaker está aqui, significa que tem um fio. Ó o fio ali. Prendendo ele ali. Então, aqui está o tablet. Já que eu desmontei ele, deixa eu mostrar algumas coisas que algumas pessoas podem ter curiosidade em saber. A luminosidade talvez não vá ajudar, mas, ó. Aqui nós temos a antena. Né? Esse fio aqui, ó. Deixa eu ver se eu dar zoom, vai... Vai dar para encher, ele vai ficar escuro, vai perder o foco. Aqui, ó. A antena, está aqui. Ela vem soldada aqui na placa, né? Aqui tem o speaker. O fiozinho ligando o speaker ali. Eu tenho aqui duas baterias, nesse caso. 4.500 miliampers. Tem um total de 9.000 miliampers hora aqui. A câmera. Inclusive, tem dados específicos da câmera, do speaker, né? Enfim, tudo aqui na placa. Tem uma informação aqui que eu achei muito esquisita, que é essa daqui, ó. Aqui é o processador. Esse é um processador A9, segundo o manual do usuário. Só que uma coisa muito interessante, que normalmente, quando nós vemos os processadores A, ele vem escrito aqui. A9, A10, A23, A21, nem sei se tem 23, A20, né? Ele vem aqui. E nesse caso aqui, não tem nada escrito. Então, eu não tenho nem certeza se o Q1 Cortex é 9. A informação do Bird ID, do Main Bird ID, ela normalmente está em algum ponto aqui na placa-mãe. A placa-mãe é essa maior aqui. Vocês vão... Pode acontecer de vocês encontrarem dados secundários aqui, ó. Como este aqui, que está aqui em cima. Nesta placa menor que está aqui. Ela não faz parte da placa-mãe. Certo? Ela tem também uma identificação aqui. Mas não é a da placa-mãe. A identificação do Bird ID, vocês podem encontrar aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó, nesta parte aqui, bem na ponta onde está passando a caneta, tem uma identificação. Aqui, no caso, é um ZX V8F V1.6 130810. Esse é o Bird ID desta placa-mãe aqui. Neste caso aqui, ó. Nós temos ainda a identificação dela aqui na forma de etiqueta. Ó, está aqui nesta parte aqui. Certo? Então, nós temos aqui este código. Este código eu vou utilizar para tentar fazer a identificação de alguma ROM compatível com ele. Então, eu preciso ter dados do processador, Cortex-A9 em 1.3 GHz. O Bird ID, que é a identificação que está aqui. Isso vai variar de fabricante para fabricante. E... O modelo do aparelho e a marca. Né? Eu vou remontar este tablet aqui. Vamos fazer a remontagem dele. Eu vou iniciar pela parte mais difícil, que foi aqui. Né? Depois eu coloco o parafuso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, ó. A bateria não carregava. Não adiantou eu ligar ele na tomada, porque ia 5 volts para cá. Eu precisei ligar ele no meu computador, para ele receber menos de 5 volts, para daí a bateria carregar. Né? Então, se vocês estiverem com o tablet em uma situação parecida. Você liga na tomada, ele não recarrega. Coloquem ele no computador, no USB do computador, e façam o carregamento por lá. E daí, todas as vezes que o proprietário vai tentar utilizar, ele acaba entrando aqui no Recover. E se eu fizer o Wipe Data, vejam só o que acontece. Ele está fazendo o Wipe, que é conhecido de todos nós. Ele está tentando abrir o Wipe Data, e aí ele deu aqui uma outra mensagem, ó. Que normalmente a gente não vê. fopen-underlight-patch, system-excluded-recover, fp0x0 e por aí vai, né? E fica sempre nisso. Eu posso ter aqui dois problemas. Ou realmente o firmware está corrompido, ou fazer esse wipe data foi excluído a imagem do firmware daqui de dentro. Ou o proprietário fez alguma coisa que não devia e não me falou. Mas o fato é, eu tenho que instalar de novo o firmware. O firmware dele aqui ou não funciona ou não está mais aqui. Provavelmente ele está corrompido, tem que instalar de novo. E daí como é feita a instalação? Uma vez que eu consigo esse firmware, eu tenho que criar ali no cartão de memória um disco de restauração. Que eu vou formatar em FAT32, vou colocar no tablet, reiniciar ele e daí ele vai funcionar. Ele vai acontecer com ele, a mesma coisa que acontecia com o computador na época que nós utilizávamos os disquetes, né? Para fazer boot. Ele funcionava mais ou menos da mesma forma. O problema é que eu não encontro o firmware compatível com esse tablet aqui. Então provavelmente esse daqui é um tablet que vai voltar para o cliente sem estar restaurado. Essas empresas que produzem tablets de baixo custo, esse daqui custa uns 100 reais mais ou menos. Agora com dólar alto deve estar mais caro, mas na época, pelo período que o proprietário falou que comprou, ele deve ter pago uns 100 reais, talvez até menos do que isso. Esse tablet de baixo custo, as empresas não estão nem aí em fazer manutenção. Quebrou por o usuário que compre outro. É mais ou menos assim que eles pensam. Então tomem cuidado com essas marcas esquisitas, esses xinglings e esses paraguaios aqui que não dão muita sorte para os usuários não. Quando eu digo paraguaios, eu estou me referindo, por exemplo, a um aparelho da Samsung, da LG, da Sony que você comprou no Paraguai. Provavelmente eles são realmente aparelhos originais, mas estavam sendo vendidos lá. Nesse caso aqui, este aparelho foi fabricado no Paraguai. Então não comprem esses aparelhos de marcas duvidosas. Tecnopia eu não recomendo, certo? Então para vocês localizarem o firmware de um tablet genérico, de um smartphone genérico, vocês vão precisar dessas informações. Processador, Member ID, Modelo, Fabricante. Com essas informações, vocês jogam lá no Google, em algum lugar vocês vão acabar encontrando. Neste caso aqui, não tem. Certo? Se vocês gostaram do meu vídeo, dêem um joinha, se aqui foi útil para você. Compartilhe, pode ser que ajude outras pessoas. E até o nosso próximo vídeo então. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.